Fala pessoal, aqui é o Almir, canal R Detectorismo Tô gravando isso aqui só pra falar pra vocês Então, eu fiz uma caçada ontem, show de bola Só que assim que eu comecei a caçar, aí começou um torol de água, entendeu? Começou a chover, aí eu não consegui gravar mais não Gravei só algumas coisas, mas eu vou mesmo assim mostrar o resultado pra vocês Uma caçada top, beleza? E quem não foi inscrito, já chega por aí, já se inscreva Deixa aquele like aí pra ajudar a nós aí, compartilha os vídeos Inscreva-se no canal do Anderson Silva Machado de pedido, no canal do Marcão Marcão Detectorismo, beleza? Quem quiser comprar um aparelho top aí, numa loja boa aí, pessoal Fala com o Robinho aí da Criautodetectores Beleza? Tamo junto aí, segue o vídeo aí Sinalzinho aqui, pessoal Cheguei agora pra caçar nessa lagoa Vamos ver, né? Saiu pra nós aqui Primeiro um lago Vamos pro próximo Sinalzinho aqui, pessoal Tá falhando Não sei se sabe Aqui tá fundo Para cavar O que éWillra? O que é isso? Tentando É bem feio, sim. Parece que sim. um lacre, um lacre, mais um né, um para o próximo um sinalzinho bom aqui um sinalzinho bom um cara de dilata agora Acho que é uma lata que está muito fundo Vamos para o próximo Esse finalzinho aqui fraco Vou dar uma cavada para ver se ele melhora Então Esse é um objeto pequeno também Esses pedaços de alumínio Beleza? Para o próximo Sinalzinho aqui Para a cavada E aí Sai, eu acho Vamos para o próximo Cadê a capila? Cadê a capila? Cadê a capila? De prata pessoal Show de bola Isso aí Vamos para o próximo Outro sinalzinho bom aqui Está parecido com o sinalzinho da pulseirinha que eu achei Ok E aí O que é isso? 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 Vamos ver O que é isso? O que é isso? É um brinco É um brinco, pessoal É um brinquinho, beleza? Um brinco aqui É um brinco, né? É um brinco, né? É um brinco, né? O que é isso? 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 Tá? O que é isso? 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 É um brinco, né? Compartilhar os vídeos Até a próxima caçada Falou